Aí pessoal, para quem viu o vídeo anterior a este, vai lembrar que nós fizemos o teste de congelamento da geladeira EcoFlow Glacier. Coisa linda, né? Aliás, Glacier é geladeira, tá? Então é EcoFlow Glacier. Nós estávamos nos cronometrando e ficamos devendo aí o vídeo dessa geladeira fazendo gelo e também o teste de como vai durar essa criança aqui. Então o Arturzão vai vir aqui com o aplicativo de celular agora e vamos mostrar para vocês aqui esse brinquedo fazendo gelo. Deixa eu ver como que está aqui o compartimento. Está lindo demais da conta. Nós vamos fazer primeiro o gelo pequeno e ver quanto tempo ele vai durar, correto? Então mostra o celular mais próximo pessoal aqui, perto da geladeira. Olha lá pessoal, está aparecendo um cara bonito ali. Opa, apareceu um outro mais ou menos ali. Não, 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 não. Vamos passar para cá. Cadê? Vamos tentar tirar o brilho. Vai. Aí acho que deu. Vai. Apareceu eu agora. Olha lá pessoal, aplicativo em ação. Coloca o trem para fazer gelo para nós. Make Ice, aí ele pede o grandão ou o pequenininho. Fala mais alto aí. Make Ice. Hum, que lindo. Tem o grande pequenininho e o pequenininho. Isso. Ligou. Olha lá pessoal, o painelzão. Ela já entrou em ação aqui, ó. Modo turbo do compressor. Olha lá. Aumentou a velocidade. E agora a gente vai cronometrar aqui, ó. Deu 19 minutos, está vendo? Então vou dar uma pausinha e vou mostrar para vocês aqui o gelo fazendo ali, está bom? Olha que coisa linda, ó. Ó. Pensa num gelinho filé que está formando aqui, ó. Falta só 6 minutos para terminar, ó. Pensa numa coisa linda. Quem olha aquele piscinão de água aqui, não imagina que vai formar o gelo na bolinha, né? Parece que vai fazer uma placa só de gelo. E agora vocês vão ver a gente tirando esse gelo aí. Segura aí um pouquinho. Ela já avisou que o gelo está pronto. Inclusive ela faz alguns apituzinhos que é muito legal. Dá para vocês verem aí já. Olha lá, que coisa linda. Aí o Arthur vai entrar aqui na função. Dá uma aquecidinha. Cadê? Olha lá, ó. 16 segundos. Ela vai soltar o gelo lá dentro. O gelo já está pronto. Ela vai soltar o gelo. Olha que coisa linda. Quer ver? Tá, 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 tá. Coisa linda. Soltou. Olha lá, pronto. Tirando. Tirando. Olha que coisa mais linda. Olha isso aqui, gente. Ó, que graça. Ó. Ah, moleque, hein. Hã? Agora vamos fazer o gelo maior. Para vocês verem como que fica. Mas é magnífico, hein. Ó, retiramos o gelo pequeno. Olha lá, ó. Certo? E agora vamos fazer o gelo grande. Quer ver? Olha lá, clicou aqui. Ice maker. Ice maker. E selecionar o L. Olha lá. Maior, tá vendo? Que é o grande. Tá ligado aqui. Essa fornada vai sair melhor ainda porque a água já está gelada. Depois que você fez a primeira, o negócio fica bruto. Agora vamos assistir o brinquedo trabalhando, tá bom? Olha que coisa linda. Ela acabou de desligar a máquina que está fabricando o gelo. Está contando os segundos para a gente aqui. E ela já vai apitar dizendo que é para tirar. Enquanto isso, o Arthurzão, olha lá. Acabou de apitar que é para tirar. E o Arthurzão vai chegar no aplicativo agora. Olha que coisa linda. Ah, que coisa linda lá, ó. Aquecendo. Olha lá. 13 segundos. 12, 11. Ela está aquecendo lá para poder tirar as bolinhas. Olha que filé. Quer ver só que coisa linda aí? Pronto, está pronto para tirar. E agora vamos lá? Gelinho plantinho. Ah, que coisa mais linda. Olha só, pessoal. Vocês querem comer um ovinho cozido de manhã? Olha aí que coisa linda. Hã? Pronto. Olha isso. Eita, trem brabo, hein? Ó. Vamos ver isso aqui como fica bonito? Ó. Ó. Olha que coisa linda. E o cara esculhambado, hein? Fala a verdade. Agora vamos fazer o teste aqui de tempo que dura a bateria dessa geladeira. para mostrar para vocês aí quanto tempo dura a bateria. Vamos lá? Tirando da tomada. geladeira, geladeira permanece ligada na mesma temperatura que ela estava. Agora vamos zerar aqui o trem. Começou a contagem, tá bom? E vamos deixar agora o trem brincando aí. Deixa eu só economizar a bateria. Pronto. Certo? E vamos deixar o trem trabalhar agora nessa mesma temperatura que ela está. Certo? Tá calor. Tem sol aí, ó. Tá calor. E agora a bateria zona está aqui, ó. Trabalhando. E a gente vai acompanhando e mostrando para vocês aí de acordo vai acontecendo. Detalhe, pessoal. Vai avisar no aplicativo de celular quando a bateria estiver baixa. Segundo as informações que nós temos. Uma hora e vinte e quatro e quarenta e sete. Até agora só baixou um pontinho. Dá uma olhada. E ela está torando aqui, ó. Vinte e um e vinte e dois. Tá vendo? Menos vinte e um e menos vinte e dois. É top, né? O teste aqui está sendo bruto, tá? Olha para vocês verem. Menos vinte e um e menos vinte e três. Carregadona toda congelada. Ela tem um pontinho. Acabou agora. Estava com dois. Há trinta segundos atrás estava com dois. Ela baixou e vai tocar esse outro um pontinho. Vamos ver quanto tempo vai levar. Estamos com três horas e quinze minutos e dez segundos. Agora, olha que coisa linda. O Bluetooth do celular do Arthur está desligado, ó. Não tem o sinal Bluetooth aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui na íntegra. Ó, desligado o Bluetooth, certo? Agora, essa geladeira, olha lá. Ela acabou de avisar que a bateria do refrigerador está baixa. Ativa o modo eco para prolongar o tempo de funcionamento. Para vocês saberem que ela não está no eco. Tá vendo? Eu vou ativar agora só para a gente ver quanto tempo ela vai chegar. Acabou de apitar lá, mas está pelo Wi-Fi. Olha que legal. Não é Bluetooth. Olha que lindo. Acabou de ativar o modo eco. Então, se a gente usar ela no modo eco, você imagina quanto tempo vai essa bateria. Ela está com um ponto lá e já foi mais de quase quatro horas. Olha que coisa linda que está isso aqui. Hã? Filé demais, né? Já é o vizinho. Olha lá. Pronto, ó. Aí, ó. Certo? Acabou a bateria. Vamos ver quanto tempo deu? Cinco horas cinco horas, vai? Cinco e cinco, ó. Cinco horas. E o brinquedão, agora, acabou a bateria. Claro que, lembrando vocês aí, que ela foi no lado congelado, certo? Agora, nós podemos trabalhar ela no modo eco desde o começo, que é o próximo vídeo que eu vou fazer agora, o próximo teste. Mas, de antemão, você já tem cinco horas de bateria. Se você colocar ela menos dez graus, que é o que eu gosto de fazer, por exemplo, se você já tem bateria, menos dez graus. E depois que ela atingiu os menos dez graus, o que você faz? Quando você for usar ela na bateria que você desconectava da tomada ou do seu carro, o que você faz? Passa ela para menos três ou zero grau. Até ligar o compressor vai dar duas a três horas. Até um pouquinho mais, às vezes, dependendo da temperatura externa. Aí, você passa na bateria, coloca aí mais cinco horas de bateria, com três horas até ela ligar o compressor, primeira vez, você vai ter oito horas do dia. correto? Então, está chique demais. E agora, o próximo vídeo, a gente vai fazer os testes sobre a bateria agora no modo eco, para a gente ver como que fica. Ok? Então, não deixa de se inscrever no nosso canal. Ela já está no nosso site, www.king4x4.com.br, nosso Instagram, arroba king4x4 underline, e tem o outro que é arroba king4x4 Brasil. deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação para receber os próximos vídeos, compartilhe com seus amigos, um abraço a todos e fiquem com Deus.